Participe do nosso Apoia-se! Além de ganhar recompensas maravilhosas, você ajuda o canal a fazer mais vídeos de teorias, histórias e análises. Para mais informações, veja o link na descrição. Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para trazer de novo os mods, né? Trazendo coisas novas na Ultimate Custom Night. E dessa vez nós temos algumas coisinhas o tanto quanto interessantes, que é os escritórios novos. Eu estou até mostrando aqui, dá para escolher esses escritórios. Eu já tenho tudo liberado, porque o meu save é o save do 50 barra 20, nós passamos aqui no canal, né? O oficial. Só que aí o pessoal não perdoa, né? Vocês estão ligados, o pessoal que faz mod botou um monte de animatrônico novo. E nós vamos ver juntos aqui esse meme maker, né? Nós vamos ver esse bananandam aqui. O que acontece? Temos esses escritórios novos, ó. Tem um escritório aqui que parece ser um monte de mango. Tem um escritório de Bendy Dinky Machine, de Bald Basics e esse aqui que eu não sei o que é. Nós vamos ver um por um e vamos dar uma olhada em alguns animatrônicos que tem aqui. Eu não sei o que é isso aqui. Eu não sei que bicho é esse. Eu tenho a mínima noção do que é isso. Eu estou ampliando na tela, eu não sei o que é isso. Vocês souberem que animatrônico é esse e esse aqui também eu não faço ideia. Esse aqui eu acho que é o Withered Toy Freddy. E esse aqui eu acho que é o Withered Bombon? Ou o... Eu esqueci o nome desse coelhinho aqui. Eu não lembro. Eu não vou lembrar. E tem outro desse aqui que eu não lembro o nome. Desse verde aqui que eu não lembro o nome. Que eu não vou lembrar, eu não sei. Não achei. Aqui é o Withered Freddy. Aqui, marionete. Só que a marionete agora tem um chapeuzinho. Golden Freddy, pra variar, né? O Fredão ruim. O Plush Trap, só que pistola. Plush Trap pistola, essa é boa. E vamos por mais quem? Vamos por esse aqui que é o Withered... Não. Nightmare Withered Bonnie. Nossa, que zona. Molecada, só zona, só bagunça. É... Fred, Foxy... Não. Vai ser só bagulho atacado. Vai ser só bagulho atacado. Eu já não... Vamos dar gol e vamos ver o que vai acontecer. Torcer pra funcionar, né? É... Hum... É... É... Deu um pouco ruim. Eu vou fazer o seguinte, eu já venho. Molecada, eu voltei pro negócio normal, porque... É... Eu já percebi que o meu negócio de mod, ele... Ele não funciona... Como é que fala? Ó, tem o Rockstar Freddy aqui e tem o Bully. É o único animatório que tem de diferente. Porque... Vamos dar uma olhada primeiro nos escritórios, porque eu... Que o jogo se permite cracha. E ou acontece os bugs igual que vocês viram. Vamos por partes aqui então. Vamos por partes aqui então. Vamos lá. Vamos ver o... O Bully... Naquele primeiro escritorinho ali. Eu acho que agora é pra funcionar. Tomara a Deus. Funciona, mas... Tá daquele jeito. Tá daquele jeito. Meu Deus. Olha esse... Olha esse escritório aqui, molecada. Pisca, né? Ó o... O bagulho de... 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 Par de dente, né? Que aparece às vezes. O Bully pedir dinheiro tem... Uma jarra de pliques. Acho que isso aqui é do Sister Location. Se não me fale a memória. Bom... É... Tá desse jeito meio zoado. Peraí que nós vamos fazer o seguinte. Peraí que nós vamos fazer o seguinte. Eu decidi colocar alguns animatrônicos só pra ver. Sabe como que... As coisas... Funcionam normalmente aí. Nessa... Nessa vida absurda. Nossa! Nem aparece aqui. Tá, deixa aí. É... Meio que buga as coisas, né? A BIDIDA! A BIDIDA! Ai meu Deus. Eu nem... Eu nem lembro quem que tá nesse negócio aqui doido. Oi! Tudo bom com a senhora? Tudo bom com a ST? Como é que você tá, minha filha? Tô... Eu tô perdido... Esses... Nossa senhora. Meu Deus. Tem... Meu Deus do céu. É... Pelo menos dá pra ver que tem algumas coisas atrás ali. Mas tá tudo bugando. Ai meu Deus do céu. Os mods, molecada. Os mods. Os mods atacados. Os mods ruins. Me ajuda. Me ajuda, fi. Me ajuda, pelo amor de Deus. Dá fast coin. Vai. Ah! Os mods! Bom, a gente viu aquele escritório... Bugado, mas a gente viu... Vamos pro escritório de Bane e Nick Machine, molecada. Vamos pro escritório de Bane e Nick Machine. Vamos dar uma olhada. Yeeeey! Vamos colocar... Os Ataques dos Ursos. Dois. Só pra ver o escritório, molecada. Nossa Senhora. É... Não tá... Não tá... Não tá... Não tá... Não tá... É... Tá faltando algumas coisas aqui. Eu acho. Como eu falei, molecada. As vezes os mods... Agora funciona? E agora eu tô... Você vai ficar com medo. Vai complicar um pouco minha vida, né? Tá meio bugadinho. Esse escritório. Apareceu? Apareceu. Mas não funciona tão bem assim. Vai. Vamos ver... O escritório do Baldi. Baldi. Molecada, os mods são infinitos. Eu estou falando. Quando a fanbase ela pega pra fazer o negócio atacado, ela pega pra fazer o negócio atacado. Tá. Vamos colocar o Creepy Crawlies então. Vamos lá. Só pra... É só pra ver o escritório, molecada. Se funcionar, né? Tomara a Deus que funcione... Meu Deus do céu. Tá piscando. Tá piscando. Tá piscando. Baldi piscou ali. Baldi ruim. Meu Deus do céu. São Francisco, Califórnia. São Francisco, Califórnia. São Francisco, Califórnia, molecada. Tenho medo. Gente do céu. Oh, Didi. Oh, Didi. Por favor, não faz isso. O escritório já está atacado. O que você me dá uma dessa ainda? Cadê-me aqui? Eu não... Tô perdido. Tô perdido. Tô piscando. Ai, meu Deus do céu. O Baldi aparece do nado, velho. Rui careca. Na Ultimate Crystal Night. Rapaz. Queima! Ah, agora funciona. Agora parece que tá normal. O velho ruim piscando ali, gente. É, não tem muito o que fazer, né? Springy Taps. Hum... Hum... Só fazer umas coisas ruins. Bom... O mod não tá funcionando do jeito que eu gostaria. Mas... Mas... A gente tá conseguindo se divertir um pouco. Pelo menos essas coisas tacadas no fundo. Jesus Cristo. Tá... Tá demais. Vamos por um challenge aqui só pra... Só pra pôr... Spring Tra... Spring Trapped. Lembrando que eu já passei todos esses challenges ao vivo e tal. Ai, meu Deus do céu. Pera aí que nós vamos conversar aqui. Que que é isso, rapaz? Que isso... É a cozinha? É a cozinha do FNAF mesmo? Tipo, eu tô em dúvida. É a cozinha FNAFística mesmo? Deve ser, né? Eu não devo tá ficando doido. Eu... Eu tô cada vez mais perdido, molecada. Eu tô ficando cada vez mais... 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 Zureta da cabeça. Ah, tá bugando! Uh-oh... How unfortunate. I'm gonna do a sneaky thing... And throw a new contender in the ring. Why not né? Eu perdi o botão errado. Eu perdi o botão errado! Oh! Ok. Esse escritório parece que é o que funciona bem. Eu vou ver o que que o Bully faz. E qual que é o jumpscare do Bully. Pelo menos a gente tem um animatrônico pra ver essa bagunça toda, molecada. Jesus. Ó, é mó legal, ó. Os negócios acendem. É mó da hora. Mó louco. Aia! Eu gostei como... Um perigês absurdo. Ah! Eu vou matar você! Ah, molecadinha do céu. Bom! Está aí pra vocês verem esta brincadeira aqui. Eu vou jogar e quem me matar me matou. No próximo vídeo nós vamos ver um por um disso aqui. No próximo nós trouxemos essa Ultimate Custom Night que desanimatou essas coisas ruins todas aqui. Porque não acaba por aqui. Não tem só isso aqui de animatrônico novo. A galera foi indo pra níveis nunca antes vistos. Tem um monte de novo animatrônico, pessoal. Foi colocando na Ultimate Custom Night. Foi simplesmente tipo... Vai! Quer animatrônico? Vai! Vai! Enfia na guela toda assim, ó. Vai! Abre a boca! Vai! Toma tudo isso aí! Fela lá vai! Na animatrônica que você quer, animatrônica que você vai ter. Tá vendo que coisa ruim? Eu... Eu não sei. Eu simplesmente vou. Eu simplesmente vou. Eu não vou parar pra pensar. Se eu parar pra pensar por 2 segundos, eu me arrependo. Ah, pera aí. Eu acho que eu tenho que desativar um negocinho só. Ai, meu Deus. Tá. Por que eu não estou surpreso? Por que que teve o chip? Por que que pare... Por que que pare... Ah. Hehehehehehe. You're not so big. É. Quem me matou... Quem acabou me matando foi esse aqui. Mas... Eu não entendi isso aqui. Eu não entendi isso aqui. Isso aqui tá no lugar do El Chip, né? Pelo que eu tô vendo aqui. É, tá no lugar do El Chip, mas... Não faz diferença. Bom. Eu vou ver isso aqui melhor, molecada, no vídeo trazendo mais outros animatronics. Mas... É. Infelizmente, alguns não estão com sprites. Não estão com... Com tudo completinho, bonitinho e pá, né? A gente tem as opções de colocar esses... Essas skins, né? Essas animatronics. Mas basicamente eles fazem as mesmas coisas. Bom. Eu espero que vocês tenham gostado, molecada. Uma coisa que nós vamos trazer detalhado. Não só esse, mas vários outros animatronics que o pessoal foi colocando. Vai! Só foi. Beleza? Muito obrigado por vocês terem assistido. Me despeço de vocês. Deixa um gostei no vídeo. É nóis demais. E... é nóis. Muito obrigado por tudo sempre. Me despeço de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.